Pessoal, boa noite. Aqui Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Venho fazer aqui os meus protestos contra a péssima arbitragem hoje do senhor Braulio Machado. Errou em todos os lances capitais do jogo. A expulsão do Felipe totalmente desnecessária. O cartão amarelo resolveria a situação. Um excesso de rigor. Depois do gol do Ceará, já tinham passado os acréscimos. Ele deu 10 minutos, já estava com 56. Ele levou o apito à boca e não parou o jogo como deveria ter parado. O Ceará voltou a bola para armar o ataque. Deveria ter parado o jogo ali. E um pênalti claro no segundo tempo. A bola desviou na mão do Fernando Sobral. Um gesto antinatural. Desviou a trajetória da bola, ampliou a área do corpo. E o VAR não se posicionou. O árbitro nada fez. E para terminar, no final do jogo, ele termina no segundo tempo, antes do tempo dado como acréscimo. Então, realmente, é uma arbitragem desastrosa que prejudica o nosso trabalho. Não quero aqui colocar a culpa da não vitória só em função disso, mas isso tem que ser averiguado. Porque um árbitro FIFA não pode ter uma arbitragem tão ruim assim e errando sempre contra o mesmo time. Então, a gente vai solicitar formalmente, ouvir os áudios, saber o que aconteceu na cabine do VAR, nessa noite no Castelão, porque a gente está se sentindo extremamente prejudicado em todos os lances capitais do jogo dessa noite.